Vai começar a segunda partida, o cobrinha vai sair Saiu Vamos ver o que o O secretário de Rondônia faz agora Tá com o jogo bom, tá com o jogo pra matar, tá aí matando bola Agora ele errou as bolas que não podia É, agora ele matou uma bola boa Tá matando, hein É, colocou a zona boa A gente já definiu aí, não atrasou A gente não vai matar bola pago Já jogou, não matou de zona boa Só vinha, caiu de branca Vai tirar uma Tirou uma bola pro Betão de Rondônia Caiu de branca, tirou uma bola pro Betão de Rondônia O Betão de Rondônia vai jogar Matou, matou mais uma Vinha jogada dele agora Saiu na frente, matou mais bola Vamos ver se ele bate aqui Isso, matou Jogou bem Jogou bem Vai jogar a tira Jogando na boca Matou 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 Opa Quase, quase Quase Dependendo da jogada Fecha o jogo Já, fecha o jogo bom pra fechar Canal Sinuque do Rec Canto, direto do Bate Pé de Manga Direto do Camp Nou Coferecimento Capas Taposa Já faz isso Já faz isso Dá Joginha tem Não matou nem uma bola ainda Tem sete bolas Sete bolas Joginha Chegou Tirou a bola Vamos ver o que acontece Amei do Eita Matou Chimora Foda Deu o capote Deu o capote Tudo bem Sete noque do Recanto Sete noque do Recanto Sete noque do Recanto Sete no Corabino É Sete no Corabino Depois de Corabino Depois de Corabino É isso aí É isso aí galera Vamos se inscrever no canal Sinuquinha no Recanto Se apresenta Vou ter um Tamo junto Aqui é o Petrônio da Sinuca Da Sinuca Beleza galera? Vamos fortalecer Esse canal aí Pequeno que vai se tornar grande aí Com o tempo aí Tamo junto aí Valeu? Vamos se inscrever aí Vamos fortalecer nossos canais aí Sinuquinha no Recanto Petrônio da Sinuca O Príncipe 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 Domingo Tá aqui Prestigiana Copa Patrão É isso aí É É É É O que é isso? O canal do Siluqueno Velha canta direto, campeão da Siluquena Brasileira. Tá difícil, hein? Tá difícil com a minha. Um azeite com o brinco. Não, três azeite. Três a um, três a dois e azeite. É claro que a gente tem que ver. Parabéns! Parabéns! O canal do Siluqueno Velha canta direto, campeão da Siluquena Brasileira. Eita, gente! O cobrinha aqui. O homem que olha, pode ver que tá a frente. A minha capoeira já colocou uma porta na frente. Eita! E agora? Tem um cobrinha aqui. Betão de Rondônia. Cobrinha e Betão de Rondônia. Agora o cobrinha... O Betão vai matar a bola do cobrinha. Tá na frente. Matou as duas. Agora o cobrinha tem que fechar o jogo. Se não fechar o Betão empate. Vai um a um. Agora que dá o problema. Que a bola tá quase na boca. Vamos ver. O canal do Siluqueno Recanto Direto. Campeão da Siluquena Brasileira. O Betão ganhou a primeira. Um a um. O Betão ganhou a primeira. Uma e a outra. Uma e outra. Uma e outra.